Por aqui o Agricultura BR traz informações dos primeiros números relacionados ao rali da safra. E para falar a respeito deste tema, vou conversar agora com André De Bastiani, coordenador desta iniciativa, a única do setor privado, que traz esse acompanhamento técnico no campo. E De Bastiani, eu tenho acompanhado nas mídias sociais as equipes andando, mandando os vídeos, o que eles têm visto por aí nos grupos também do rali da safra. Como é que vocês avaliam esse momento da safra no campo brasileiro, para a soja principalmente, e o milho primeira safra? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação participar novamente do programa de vocês e trazer as informações aqui a respeito do rali da safra. Estamos iniciando mais uma etapa, a décima nona, e nossa equipe já está no campo, levantando essas informações e trazendo essas informações para vocês, como você mesmo está acompanhando. Essa que é uma safra, Fabiano, que tem duas realidades bem distintas. Uma realidade, quando a gente olha para o centro-sul do Brasil, faltando chuva, já perdas bastante consolidadas em função da seca. E uma outra realidade, quando a gente olha para o centro-oeste, norte, nordeste do Brasil, onde dá boa expectativa, apesar de ter boas condições da safra, a gente vê o clima chuvoso atrapalhando as lavouras. Então, chuva no norte do Brasil, centro-oeste, norte do Brasil, e seca no sul é o que caracteriza essa safra. E aí está o nosso desafio de conseguir dimensionar os problemas causados, tanto por excesso quanto a falta da chuva. Debaixane, em relação aos números, ontem nós tivemos, no final da tarde, o rali da safra trazendo, você trazia uma apresentação já com um pouco do apanhado do que vocês estão vendo no campo. O que esses números apontam para essa safra brasileira? Bom, acho que a primeira informação que a gente traz aqui é que está ficando cada vez mais difícil a gente seguir aquela nossa rota de todo ano, trazer aqui a notícia que estamos batendo um recorde de produção novamente. Pelas estimativas pré-rali, que são as estimativas que a gente divulgou ontem, a gente não está vendo isso. Na verdade, a gente está vendo uma safra de 134,2 milhões de toneladas, ela é 2% abaixo da safra passada que a gente produziu, 137 milhões, e é uma safra muito abaixo do nosso potencial produtivo. A gente tem que trazer aqui a informação para vocês que a safra de soja desse ano, a gente está plantando 2 milhões de hectares a mais, estamos chegando aí a 40,7 mil hectares. Então, esse incremento de área colocaria a gente em uma posição muito favorável para, de novo, vir aqui e anunciar uma nova safra recorde, acima dos 144,45 milhões de toneladas. Mas o fato é que, em função dessas interferências climáticas, a gente já tem 10 milhões de toneladas que se perderam aí no caminho e que a gente não consegue recuperar. E ainda, a gente tem que ver como é que vai ser a evolução do clima daqui para frente, porque tem muitas regiões ainda que dependem de chuva. Vamos falar do próprio Rio Grande do Sul, que está vivendo um momento muito difícil, né? Mês de novembro, mês de dezembro, foram meses extremamente secos. Essa semana está sendo uma semana terrível para o Rio Grande do Sul, com temperaturas elevadas também, e que faz com que haja abortamento aí de flores, haja aí, inclusive, senescência de flores e folhas. Então, isso é um problema grande e precisamos de chuva para a gente recompor um pouco ou manter um pouco do potencial produtivo dessas lavouras. E é isso que a gente começa a acompanhar a partir de agora no Rali da Safra, que se estende até junho, no campo, pelo menos até junho, quando a gente vai estar avaliando também as lavouras de milho. De Bastiani, deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito de como que é a equipe, né? As equipes estão atuando aí no campo. Ano passado, nós tínhamos um cenário mais complicado para conversar, nas equipes tinha um cenário mais complicado para conversar com os produtores em loco, nas visitações que fizeram. Este ano, até por conta da aceleração de vacinação, também alguns cenários que mudaram, isso facilitou o acesso das equipes nas suas áreas de pesquisa? É, sim, Fabiano. A gente está adotando, neste ano, um modelo híbrido, vamos dizer assim, né? A parte de campo a gente já fez ano passado, né? Com toda a segurança de saúde das nossas equipes, e eles seguem, este ano, também equipes muito mais separadas, equipes que não têm tanto uma interação entre elas, mas o trabalho de campo a gente continua fazendo. O que a gente teve que suspender ano passado, e que agora a gente retoma, é os encontros presenciais, né? Então, a gente volta a ter aí os eventos presenciais, a gente volta a ter as reuniões com produtores presenciais também, mas sem abandonar o modelo virtual, que deu muito certo no passado. Então, este ano, agora, ontem, já fizemos um evento virtual de divulgação da safra, vamos fazer, a partir de abril, os encontros presenciais com os produtores, mas daí vamos fazer os virtuais para compor essas informações. Então, a gente vai aprendendo, né? Com o passar do tempo, tentando tirar as coisas boas também que a pandemia trouxe para a gente aqui, e essa via virtual, a gente não vai deixar de seguir ela, também vamos trilhar esse caminho e trazendo o que há de bom dos dois modelos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho